Mas a mora funciona, como mulheres acima de 40 anos estão aliviando os sintomas da menopausa e sentindo muito mais dispostas e saudáveis e melhores. Você está na menopausa ou pré-menopausa e sofre com ondas de calor, fogachos, suores noturnos, distúrbios do sono, menstruação irregular, depressão, ansiedade, alterações de humor, secura vaginal, alteração de libido? Você está sofrendo na menopausa? Quer se livrar desses desagradáveis sintomas de uma vez por todas? Pare tudo o que está fazendo e veja agora como mulheres, assim como você, que sentiam fortes sintomas indesejáveis da menopausa Estão eliminando completamente os efeitos desagradáveis da menopausa de maneira 100% natural, e passaram a viver uma rotina mais saudável e com muito mais disposição com Mais Amora Saiba mais aqui O que é Mais Amora? Mais Amora é um composto 100% natural, aprovado pela Anvisa e sem contraindicações, que reduz os efeitos da menopausa causados no corpo das mulheres Alivie os sintomas da menopausa com Mais Amora Ondas de calor, fogachos, irritação, ansiedade e nervosismo, insônia, ressecamento vaginal O que vem no kit Mais Amora? Mais Amora cápsulas, devem ser ingeridas, uma ou duas cápsulas por dia De acordo com os sintomas no corpo da mulher Reduz os sintomas da menopausa no corpo, além de trazer inúmeros benefícios à saúde Regulariza o intestino, age contra o envelhecimento e muito mais Mais Amora floral, em gotas, deve ser aplicado 4 gotas abaixo da língua, 4 vezes por dia Auxilia a diminuir a ansiedade, relaxa o corpo de combate à insônia Mais Amora lubrificante e íntimo, age como lubrificação natural e preserva a sensibilidade feminina Sua fórmula não contém ingredientes agressivos e lubrifica sem deixar sensação gordurosa Elimina completamente a sensação de secura vaginal Quem já experimentou, recomenda Larissa Santos, Rio de Janeiro, 48 anos Tomo há bastante tempo, me sinto muito bem, durmo melhor e acabou com minha ansiedade da menopausa Dorothy Lemes, 52 anos Estava sofrendo muito com os calores da menopausa Depois que comecei a tomar ou mais Amora, nem percebo mais os sintomas Carla Souza, Natal, 44 anos Estou tomando as cápsulas e recomendo, diminuiu os calorões da menopausa, durmo melhor e intestino regulado Realmente cumpri tudo o que promete Fátima, Porto Alegre, 50 anos Tomei hormônio durante 4 anos Depois que comecei a tomar ou mais Amora, nunca mais precisei fazer reposição hormonal Recomendo muito Mas Amora funciona porque tem em sua composição Extrato de Amora Item principal da composição A Amora traz inúmeros benefícios à saúde Diminui problemas no coração, retarda o envelhecimento, regula o intestino, auxilia na conservação da memória e coordenação motora Simicífuga, também conhecida como erva de São Cristóvão Muito útil no tratamento da menopausa e dos sintomas que acompanham essa fase da mulher Isoflavona Seus principais constituintes são genisteína, genistina e daidzeína Os quais têm uma forte afinidade pelo receptor beta de estrogênios Desta maneira podem reduzir os sintomas clássicos da menopausa Alivie os sintomas da menopausa com mais Amora Clique no link da descrição e faça como milhares de mulheres que já estão se sentindo aliviadas dos sintomas da menopausa com mais Amora Alivie os sintomas da menopausa com mais Amora